Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos responder dúvidas sobre cabelos oleosos, isso mesmo, se você tem dúvidas sobre esse assunto, não deixa de assistir esse vídeo. Vem comigo! Gente, o vídeo que eu coloquei aqui no canal é falando pra vocês o porquê que eu lavo meu cabelo todos os dias, fez surgir muitas dúvidas sobre esse tema cabelo oleoso, então por isso eu decidi gravar esse vídeo respondendo essas dúvidas, eu também abri uma caixinha lá no meu IG no Instagram, pra saber as dúvidas que vocês mais têm. Peguei dúvidas também aqui de comentários do vídeo, porquê eu lavo meu cabelo todos os dias. Bom, se você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui pra você conferir, tá? Porque lá eu explico direitinho porque eu lavo meu cabelo todos os dias. E hoje aqui vou responder, então, as dúvidas de vocês sobre esse tema. Mas antes de começar a responder, já quero agradecer todo mundo que tá aqui, muito obrigada a você que sempre deixa o seu like, sempre curte, compartilha, sempre comenta, muito, muito obrigada. E você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Ellen Matias, sou cabeleireira maquiadora, tenho aqui um canal que fala tudo sobre beleza. E não esqueça de se inscrever. Vai lá, já se inscreve e também compartilha com quem você sabe que gosta de assunto de beleza. Bom, a primeira dúvida que eu vou responder aqui é, lavo todos os dias, além do rodízio de shampoo, quando incluir as máscaras do cronograma? Bom, rodízio de shampoo é uma coisa, cronograma capilar é outra coisa. Então, no meu caso, eu incluo uma vez na semana, sagrado, um dia da semana é dia de lavar com micelar e a máscara do tratamento do meu cronograma. Então, um dia da semana eu sigo o cronograma capilar, que é o uso das máscaras, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Próxima pergunta. O rodízio de shampoos tem que seguir igual ao cronograma capilar? Exemplo, hidratação, nutrição, reconstrução? Não necessariamente, tá? Às vezes, você pode ter no seu rodízio de shampoo um tratamento que não tenha no seu cronograma. Não necessariamente precisa ser igual, tá? Tem que ter as necessidades. E se dependendo de algum caso, sei lá, você usa um exemplo, você tem cabelo colorido e você usa um tonalizante. Você não precisa, talvez, necessariamente usar a linha completa de coloridos. Você pode ou ter o parzinho de shampoo ou ter a máscara de tratamento. Então, assim, tudo vai depender da necessidade de cada cabelo, gente, tá bom? Próxima dúvida. Se lavo todo dia, preciso repetir duas vezes o shampoo na mesma lavagem? Olha, depende do quanto sujo está o cabelo. Eu faço, né? Eu faço duas vezes a lavagem quando estou lavando o cabelo. Então, eu faço duas vezes shampoo. Por quê? Porque eu gosto de tratar o cabelo toda vez que eu lavo com a linha de tratamento antiqueda. Então, por isso, eu lavo a primeira lavagem com shampoo antiqueda. E a segunda lavagem, uso o parzinho do rodízio de shampoo do dia. Então, eu sinto essa necessidade. Eu faço esse tratamento no meu couro cabeludo. Como vocês sabem, que eu já compartilhei aqui com vocês, eu tenho alopecia androgenética. Então, é o afinamento dos fios. E com isso, tenho que ter um cuidado aí a mais, né? Nessa questão inquisito antiqueda. Então, sim. Mas aí tudo vai depender. Se você não tem nenhum agravante, nenhuma questão que tenha a necessidade da segunda lavagem, talvez não precise. Se na primeira lavagem você já sentiu que o cabelo está bem limpo, que esfumou bastante, que fez toda aquela remoção, talvez não precise da segunda lavagem. Tudo vai depender, tá bom? Próxima dúvida. Tenho progressiva. Posso lavar todo dia? Bom, aí vai depender se seu cabelo é oleoso. Se seu cabelo é oleoso e ficou sujo, não importa se tenha progressiva ou não. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode lavar todo dia, montando o seu esquema de rodízio, criando tudo certinho os tratamentos. Pode sim lavar todo dia. Não tem problema. Ter progressiva ou não, não vai afetar aí o seu tratamento. Já ouvi falar, né? Tem casos aí que a progressiva ativa a oleosidade. Então, tem gente que faz a progressiva no cabelo e sente essa necessidade, porque ativou o couro cabeludo aí, ficou mais sensível. Então, às vezes você não tinha o couro cabeludo oleoso antes de fazer a progressiva. A química, ela pode trazer aí esse excesso, sim, e alterar essa questão, tá? Então, tem esses casos também. Quem tem cabelo oleoso pode fazer uma equitação? Já falamos também aqui em vídeos pra vocês, né? Já tem vídeo aqui mostrando como aplicar uma uma equitação, como remover uma uma equitação. Cabelos oleosos podem sim fazer uma equitação, só não indicam a uma equitação, sei lá, noturna ou uma equitação mais de uma hora, tá? Então, assim, faça uma uma equitação pré-lavagem, aquela uma equitação que você faz antes de ir pro banho. Em média, 30 minutos até uma hora e depois você já vai pro banho e retira aí essa uma equitação. Que aí é um tratamento mais rápido, mas vai ser eficaz também, tá? Cabelo com progressiva e alisamento. Pode fazer o rodízio de shampoo? Sim, deve. Todo mundo, todo mundo, independente da química que você tem, faça o seu rodízio. Crie o seu esquema de cuidados. Isso vai fazer muita, muita diferença no seu cabelo. Como sei se meu couro cabeludo é seco ou oleoso? Gente, é assim. Se seu cabelo ficou com aspecto, com aparência de sujo de um dia pro outro, significa que você tem um couro cabeludo com excesso de oleosidade. Eu tenho esse excesso de oleosidade, então, por exemplo, lavei meu cabelo hoje, vou passar o dia todo com ele, amanhã eu acordo de manhã e vou ter a necessidade de lavar de novo. Por quê? Porque eu tenho esse excesso de oleosidade, meu cabelo vai ficar pesado, carregado, não vai ficar bonito. O day after não ajuda, não adianta nenhum day after que não vai resolver essa questão. A solução é lavar. Agora, se você lavou seu cabelo hoje, amanhã, o day after resolve o seu caso e não tem aparência no couro cabeludo de oleoso, significa que seu cabelo é um cabelo ok, que não tem essa necessidade de lavar todo dia. Se não tem a necessidade de lavar todos os dias, seu cabelo não é oleoso. É um cabelo que tende a ser uma tendência de ser mais pra um cabelo normal. Normal no quesito, assim, de não ter que lavar todo dia. Então, se ele aguenta mais de um dia sem lavar, é um cabelo que ele tem a tendência de ser mais seco, tá bom? Próxima dúvida. Agora, esfoliação e argila verde ajuda na oleosidade do couro cabeludo muito. Gente, ajuda demais. Tem receitinha também aqui no canal mostrando, tá? Pra vocês com argila verde, argila branca também. Vale muito a pena e ajuda muito a equilibrar aí essa oleosidade, tá? Tenho couro cabeludo oleoso e as pontas secas. Posso lavar todos os dias? PS, tenho mechas. Sim, pode sim. Não esquecendo aí de um tratamento completo. Cada dia usar um tratamento diferente no seu rodízio. Criar esse esquema de cuidados no seu rodízio e o cronograma capilar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Ter o cabelo com mechas ou oleoso. Se sujou, lavou, não importa. O importante é ter um esquema de cuidados. Criar o seu esquema de cuidados. Hidratação, nutrição. Se você é loira ou tem alguma química no cabelo. Reconstrução. Se você é loira e colore, né? Tanto as loiras como quem colore. Ter uma linha de coloridos. Então, esse é o segredo, tá? O shampoo esfoliante da Vichy. Se usa quantas vezes na semana? Sim, o shampoo esfoliante da Vichy também ajuda. Sim, na oleosidade do cabelo. E ele você pode usar em média uma vez na semana. Já está ótimo, tá bom? Pode usar depantenol na raiz do cabelo? Olha, depantenol é muito hidratante. Então, quem tem cabelos oleosos, eu não indico usar na raiz. Mas se você tem cabelo seco, couro cabeludo seco ou ressecado, pode sim usar. Mas se você tem o couro cabeludo oleoso, não indico usar, tá? Bom, essas foram as dúvidas que eu selecionei aqui pra trazer pra vocês. Se você ainda tem mais alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários. Que eu posso talvez trazer um novo vídeo. Gravar um vídeo aqui respondendo dúvidas de cabelos oleosos parte 2 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Hoje, então, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!